Salve, salve galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a como fazer o desafio que saiu hoje, que é basicamente o desafio da resistência, estabelecer a conexão com o dispositivo perto de um posto avançado, dos sete, isso mesmo, 23 mil XP. Vamos escolher algum local, eu vou escolher esse local aqui, ok? Então vamos cair lá, e se possível, usa o código gabrielgf na loja, eu vou ficar feliz, isso me ajuda demais, beleza? Então usa o código gabrielgf na loja, e é isso, fique com Deus, e bora que bora. Vamos aqui, vamos, já tô caindo aqui no local marcado. Ah, só lembrando, eu criei um canal de realidade virtual, dá uma passada lá, tá na descrição, o linkzão aí do meu canal gabrielvr, que é meu canal de realidade virtual. Tô, mano, curtindo bastante, se você curte realidade virtual, ou se você não manja o que quer, dá uma passada aí, você vai gostar bastante, beleza? E bom, vamos aqui, vamos bora lá, bora lá, bora lá. Eu quero ver onde que vai ser, se vai ser dentro, se vai ser em cima, se vai ser perto. Ó, é fora e dentro. Ou, na verdade, só fora e aquele outro símbolo é outra coisa. Tá, ok. Marque armas de raridades diferentes para mostrar os loopers. Como identificar-las. Ah, ok. Basicamente, eu vi ele falando ali que eu preciso encontrar quatro armas de cada raridade. Isso aqui já é uma. Tá. Agora eu vou ter que encontrar uma outra arma. Se possível, eu vou achar uma verde ou uma azul. Deixa eu ver. Não, outra cinza também. Pera, mas tem uma aqui dentro. E opa. E opa. Eita, não encontrei. Calma aí. Acabei de abrir o baú. Já veio uma arma verde. Tá, agora eu preciso de uma azul. Ou uma roxa. Ou uma dourada. Ou uma verde. Pera, verde eu peguei agora, né? Ok, pera. Acabei de abrir mais o baú. Veio uma azul. Marquei ela. Ah, e pra marcar, galera, eu não sei qual que é o botão no... No console, né? No controle. Aqui no... No PC, eu aperto a bolinha do mouse. Tá ligado? O scroll do mouse. Aperto ela, daí já... Completa, já. Bom, agora falta marcar uma outra realidade. Que seja roxa ou lendária. Vamos lá. Matei um cara aqui, ó. E consegui, ó. Deu boa. Pronto. Supimpa. Desafio completo. Tive que matar um cara pra completar ali o desafio. E tá lá. Bom, deixa o like, se não se inscreve no canal, ativa o sino e nos vemos no próximo vídeo, beleza? Aqui na direita embaixo tem um vídeo, então dá uma assistida aí. Meu vídeo de realidade virtual, Gabriel VR. Você vai curtir bastante. E é isso. Dá um clique aí. Bom vídeo a todos. Fique com Deus e até o próximo vídeo e até a próxima live. Falou!